Oi, Ara! Pelo amor de Deus, não vai se engole, não! Olha a música nova do Carlinhos Caixara! Rasga suas fotos, não adiantou Gusta Serrote Divulgações, o moral de Serrolândia Eu sei te bloqueando em todo lugar A meta era te esquecer e deixar de te amar Oi, Ara! Eu não tô nem aí pra fama e nem vou fazer trama Só porque levei o corno de você Não quer dizer que não me ama, ia, ia Não quer dizer que não me ama Já sei do que o povo vai me chamar Mas sem ganhar eu resolvi te perdoar Desfaz essas malas, Iara! Como é que eu vou viver sem você nessa casa? Desfaz essas malas, Iara! Cancela esse Uber que eu perdoa, Gaia! Desfaz essas malas, Iara! Como é que eu vou viver sem você nessa casa? Desfaz essas malas, Iara! Cancela esse Uber que eu perdoa, Gaia! Cancela o Uber que eu perdoa, Gaia! Essa galera se garante na caneta, meu irmão! Ai, Ara! Eu não tô aí pra fama e nem vou fazer trama Só porque levei o corno de você Não quer dizer que não me ama, ia, ia Não quer dizer que não me ama Já sei do que o povo vai me chamar Mas sem ganhar eu resolvi te perdoar Desfaz essas malas, Iara! Como é que eu vou viver sem você nessa casa? Desfaz essas malas, Iara! Cancela esse Uber que eu perdoa, Gaia! Desfaz essas malas, Iara! Como é que eu vou viver sem você nessa casa? Desfaz essas malas, Iara! Cancela esse Uber que eu perdoa, Gaia! Cancela o Uber que eu perdoa, Gaia! Cancela esse Uber que eu perdoa, Gaia! E essa que é a composição minha junto com meu amigo Kondim Macedo Vou dar música imitação pra vocês, viu? Se liga nessa bala Gusta Serrote Divulgações, o Mural de Serrolândia Hoje de madrugada, quem te mandou esse áudio não fui eu Brincadeira de mau gosto, era alguém imitando minha voz Você sabe que eu não falo embolado, isso é voz de quem bebeu Faz três meses que eu não toco em álcool, esse áudio não sou eu Eu tentei apagar, para todos, mas você, você ouviu Eu tentei disfarçar, que era uma imitação, mas você, você descobriu Eu tentei apagar, para todos, mas você, você ouviu Eu tentei disfarçar, que era uma imitação, mas você, você descobriu Que era eu pedindo pra voltar, porque meu coração é cair Você sabe que eu não falo embolado, isso é voz de quem bebeu É voz de quem bebeu, faz três meses que eu não toco em álcool, esse áudio não sou eu Esse áudio não sou eu Eu tentei apagar, para todos, mas você, você ouviu Eu tentei disfarçar, que era uma imitação, mas você, você descobriu Eu tentei apagar, para todos, mas você, você ouviu Eu tentei disfarçar, que era uma imitação, mas você, você descobriu Que era eu pedindo pra voltar, porque meu coração é cair E era eu pedindo pra voltar, porque meu coração é cair Essa é a composição do meu amigo Micaelson Desce numa bala Carlinhos Caissara Já chegou me chamando de amor, cometendo relacionamento Conseguiu ativar o coração, e já tava em perna há algum tempo Gusta Serrote Divulgações O Mural de Serrolândia E na verdade eu acertei em cheio Em tanta discussão de vocês, você me colocava no meio Só pra destruir o meu orgulho Resolveu apostar no passado, no cara errado, amor sem futuro Você só me queria pra fazer raipinha Nesse ex-babaca que te usava e te ofendia Eu não percebia, era inocente Servia de ponte pra vocês voltarem sempre Você só me queria pra fazer raipinha Nesse ex-babaca que te usava e te ofendia Eu não percebia, era inocente Servia de ponte pra vocês voltarem sempre E na verdade eu acertei em cheio Em tanta discussão de vocês, você me colocava no meio Só pra destruir o meu orgulho Só pra destruir o meu orgulho Resolveu apostar no passado, no cara errado, amor sem futuro Você só me queria pra fazer raipinha Você só me queria pra fazer raipinha Nesse ex-babaca que te usava e te ofendia Eu não percebia, era inocente Servia de ponte pra vocês voltarem sempre Para o Júnior do Escondido Para o doidão do Escondido Carlinhos Caissara Para o meu parceiro Carlos Jacaré Para o Maraca Produções Gusta Serrote Divulgações O Moral de Serrolândia Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro Meia-noite estou aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando E te desejando E você sabe que tá disfarçando Pra seu marido não notar Eu sei você tava carente Pois já me falou Mas na verdade fui eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Ou lembrando a gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Debaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Alô meu parceiro Jonas Moreira Aquele abraço pra você, meu irmão Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro Meia-noite estou aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando E te desejando E você sabe que tá disfarçando Pra seu marido não notar Eu sei você tava carente Eu sei você tava carente Pois já me falou Mas na verdade fui eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Ou lembrando a gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Debaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Você tem meu amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Ou lembrando a gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Debaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Música 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 O Grupo dos Encantadores Essa louca tem que sair É música nova É música apaixonada Para vocês Carlinhos Caissara Vem comigo Gusta Serrote O Moral de Serrolândia Eu me apaixono fácil Me entrego de jeito e sofro Quando acho que tô acertando Errei de novo Eu sei que errar é humano Mas insistir no erro É eu Vivendo e não aprendendo Amando e se Lascando nos bazim da vida Já que no amor não vira Eu vou virando pinga Vivendo e não aprendendo Amando e se Lascando nos bazim da vida Já que no amor não vira Ai, ai, ai Eu tô virando pinga Quem sabe perco Eu acerto a mira Bora Daniel Bora Moralzão Bora Anderson Bora Fernando Bora Jair Bora Galegu Produções O Grupo dos Encantadores Vem Eu me apaixono fácil Me entrego de jeito e sofro Quando acho que tô acertando Quando acho que tô acertando Errei de novo Eu sei que errar é humano Mas insistir no erro É eu Vivendo e não aprendendo Amando e se Lascando nos bazim da vida Já que no amor não vira Eu vou virando pinga Ai, ai, ai Vivendo e não aprendendo Amando e se Lascando nos bazim da vida Já que no amor não vira Ai, ai, ai Eu tô virando pinga Quem sabe perco Eu acerto a mira O que eu vou me dar Eu vou me dar O Mural de Serrolândia. Não tem nada a ver com a nossa vida. Melhor terminar, cada um por si, um ponto final, às vezes eu começo e não fim. Melhor terminar, não tem mais arrepio, café e amor, são duas coisas que não servem frio. Melhor terminar, cada um por si, um ponto final, às vezes eu começo e não fim. Melhor terminar, não tem mais arrepio, café e amor, são duas coisas que não servem frio. Bora meu parceiro Robson MP3! Eita! Segura! Bora meu parceiro Davi, autoescola Lagoa Grande, é o melhor, hein? Já percebeu, que quando cê sorriu o motivo não é mais eu? Se quando tô feliz é porque meu time venceu, ou coisa parecida, não tem nada a ver com a nossa vida. Melhor terminar, não tem mais arrepio, café e amor, são duas coisas que não servem frio. Melhor terminar, não tem mais arrepio. Melhor terminar, não tem mais arrepio, café e amor, são duas coisas que não servem frio. Meu amigo, mando produções, moçada de Itapirabuta, galera de Piritiba, aquele abraço. 3 e meia da manhã você mandando um áudio Com a voz embolada exagerou no álcool Falou algumas coisas que não são comum de você Sentir sinceridade em cada palavra Até nega tudo e dizer que tá bem Que não senti saudade Para com isso vai falar a verdade Vê se admite que me ama Que tá querendo passar essa noite na minha cama O áudio já soube e você até pode escolher E o print da sua tela é saudade de mim Vê se admite que me ama Que tá querendo passar essa noite na minha cama O áudio já soube e você até pode escolher E o print da sua tela é saudade de mim 3 e meia da manhã você mandando um áudio Com a voz embolada exagerou no álcool Falou algumas coisas que não são comum de você Sentir sinceridade em cada palavra Até nega tudo e dizer que tá bem Que não senti saudade Para com isso vai falar a verdade Vê se admite que me ama Que tá querendo passar essa noite na minha cama O áudio já soube e você até pode escolher E o print da sua tela é saudade de mim Vê se admite que me ama Que tá querendo passar essa noite na minha cama O áudio já soube e você até pode escolher E o print da sua tela é saudade de mim Moçada da Baré, Radiadores, aquele abraço, hein? Marceria forte! Alô, os cabinhos da mídia! Hora de horno! Hora, TT! Hora, Johnny! Sabe aquele dia em que a gente acorda nem querendo pôr o pé no chão? Sabe aquela nuvem cinza que só traz tristeza e tédio para o coração? Sabe aquele vazio que habita o peito ao sentir falta de alguém? Pois é, acredite que eu tô bem assim Sabe aquela saudade de alguém noutra cadeira ao tomar café? Sabe aquela tristeza por não saber responder a pergunta do seu Zé? Cadê aquela moça linda que às vezes vinha aqui para comprar o pão? E nessa hora eu fico mudo e as lágrimas começam a molhar o chão? Tá tenso, tá tenso pra mim? O que eu fiz pra viver assim? Será que lhe faltou amor? Tô rezando pro tempo passar Pra ver se eu te esqueço Mas parece que você pediu pro relógio Atrasar todos os ponteiros Sem você o eco dessa casa Vai parar na cozinha Acredita que até minha escova de dente Está se sentindo sozinha Ai, 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 ai Está se sentindo sozinha Ai, 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 ai Eita, musicão! Essa é inédita, viu? Pra vocês Olha meu parceiro Darlan A galera de São Raimundo no Mato do Piauí Carlinhos Caissão! Tá tenso, tá tenho pra mim O que eu fiz pra viver assim? Será que lhe faltou amor? Tô rezando pro tempo passar Pra ver se eu te esqueço Mas parece que você pediu pro relógio Atrasar todos os ponteiros Sem você o eco dessa casa Vai parar na cozinha Acredita que até minha escova de dente Está se sentindo sozinha Ai, 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 ai Está se sentindo sozinha Ai, 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 ai Bora meu parceiro O Alisson divulga Divulga nós Bora simbora César O rei do repertório Meu parceiro Félix O homem de Arapiraca Parceiro do Carlinhos Caissara Arriba Pra apaixonar seu coração Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo um tempo Não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querendo me entregar Para meu parceiro Adriel Para Alisson Galera da Levels Essa marca maravilhosa Essa veste o Carlinhos Caissara, hein Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo um tempo Não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Tenho medo de alguém me machucar Tenho medo de alguém me machucar Oh, 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 oh E essa é a composição minha, viu? Música nova pra vocês, o Carlinhos Caixara Para o meu amigo Samuel do Paredão Eita, chores! R o meu endereço R o meu contato R meu nome, R tudo, a placa do meu carro Esqueça que um dia um beijo encaixou Como imã cola no metal Esqueça como amnésia, uma pancada na cabeça Uma alavanja em cerebral Meu coração não joga vôlei Mas tô nesse boqueio Meu coração não joga futebol Mas vira um goleiro Pra me defender de você Meu coração não joga vôlei Mas tô nesse boqueio Meu coração não joga futebol Mas vira um goleiro Pra me defender de você De você Alô Rose, a garota da mídia Os cabinha da mídia Esqueça que um dia um beijo encaixou Como imã cola no metal Como imã cola no metal Me defender de você Meu coração não joga futebol Meu coração não joga vôlei Mas tô nesse boqueio Meu coração não joga futebol Mas vira um goleiro Meu coração não joga futebol Pra me defender de você De você Essa aqui eu vou mandar pra meu amigo Francilânio Aras do Pretinho Eita, choré Seu menino Carlinhos Caissara Atualizando de novo Nasci e me criei em uma casa de taipa Lá não tinha luz nem água encanada Mas eu era feliz Mesmo segurando no cabo da enxada Papai trabalhou e pagou os meus estudos Pra eu sair da roça e ganhar o mundo E eu voei tão alto feito um gavião Agora tô de volta aqui pro meu sertão Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Nasci e me criei em uma casa de taipa Lá não tinha luz nem água encanada Mas eu era feliz Mesmo segurando no cabo da enxada Papai trabalhou e pagou os meus estudos Pra eu sair da roça e ganhar o mundo E eu voei tão alto feito um gavião Agora tô de volta aqui pro meu sertão Abra a porteira da fazenda Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Olha o bolzinho do carlinho Aê Eita chorência, menina Abra a porteira da fazenda Bora, Felipe do Fiat pancadão E só quer falar E só quer ligar E só quer ligar Pra você Pra você Pegue o seu golzinho E venha me amar E venha me amar Pegue o seu golzinho E venha me buscar Pegue o seu golzinho E venha me amar Venha me amar Barra do Panana É isso aí Barisac do Corala Bora, Netão do Paredão Tamo junto Um tolize a pé Mas não tem nada não Eu tenho o troco da birita Ela me deixou e levou o meu gol Mas não tem nada não Ainda tem amor Lá não combina Nem com o selo Lá nem com o wi-fi Porque quando a gente bebe Pede a senha E só quer falar E só quer ligar Pra você Pra você Pegue o seu golzinho E venha me amar E venha me buscar Pegue o seu golzinho E venha me amar Venha me amar Pegue o seu golzinho E venha me amar E venha me amar Pegue o seu golzinho E venha me amar Venha me amar Bora, Gusto e Serrote de Serrolândia Tamo junto, meu irmão Bora, W.O. Divulgações Bora, Phil Play Meu parceiro Yuri do Espetinho Bora, meu parceiro Junivan Macedo Carlinhos Caissara Repertório atualizado pra vocês Vou ser sincero com você Acho que pra mim já deu Faz um tempinho que não sou teu Até a cama percebeu Que esfriou demais E o seu toque não traz Não adianta pôr graveto na fogueira Que não pega mais Não pega mais Não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você põe pra sala E nem se importa mais Sabendo o que eu sinto Poucos metros quadrados Virou labirinto Virou labirinto Virou labirinto Vou ser sincero com você Acho que pra mim já deu Faz um tempinho que não sou teu Faz um tempinho que não sou teu Até a cama percebeu Que esfriou demais E o seu toque que não sou teu E o seu toque não traz Não adianta pôr graveto na fogueira Que não pega mais Não pega mais Não pega mais Você virou saudade Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Se eu te chamo pro colchão Você põe pra sala E nem se importa mais Sabendo o que eu sinto Poucos metros quadrados Poucos metros quadrados Poucos metros quadrados Virou labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você põe pra sala E nem se importa mais Sabendo o que eu sinto Poucos metros quadrados Poucos metros quadrados Virou labirinto Viver Produções Carlinhos Caissara Ao vivo Para o meu parceiro Foguete Divulgações Primeira noite sem você Eu achava que não ia ser tão estranho A gente terminou de boa Eu achava que ia me acostumar Mas quando aparece a noite Com você a saudade aumenta De dia fica mais ou menos Mas quando escurece A gente aumenta Uma linha feia Essa minha No celular Descarregando E eu segurado Com o lele plugado Online pra ver se você também tá Eu dou pra mandar uma figurinha Mas dois abraçados Carinha mensagem Um áudio dizendo Amor Volta pra cá Volta pra cá Eu não superei você Eu não te superei Eu não superei você Eu não te superei Eu não te superei Eu não superei você Eu não te superei você Eu não te superei você Eu não te superei você Meu parceiro William Barra do Tarrachio Aquele abraço Minha Bahia Minha moçada de Santos Sem aquele abraço Alô São Paulo Tô chegando Breve Carlinhos Caissaraí Primeira noite sem você Eu achava que não ia ser tão estranho A gente terminou de boa Eu achava que ia me acostumar Mas quando aparece a noite Com a lua sem lua A saudade aumenta De dia fica mais ou menos Mas quando escurece A gente aumenta Uma linha feia Essa linha é um celular Descarregando E eu segurado Com ele plugado Online pra ver Se você também tá Eu doido pra mandar Uma figurinha Mas dois abraçados Carinha mensagem Um áudio dizendo Amor Volta pra cá Eu não superei você Eu não te superei Eu não superei você Eu não superei você Eu não te superei Eu não superei você Eu não te superei Eu não te superei Para o meu amigo Darlan Galera de São Raimundo Lonato do Piauí Olha essa música Olha essa paixão aqui Carlinhos Caissara Vem comigo, vem Mesmo que me perguntasse Eu não afirmaria Eu fingiria Eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto Eu me desconcerto Sem fazer esforço Tira minha roupa Com seus olhos Me deixa tonto Com seus olhos Eu sem querer Me apaixonei Não lutei Não lutei Não evitei Esse amor natural No seu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo És minha mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade que mentira faz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo És minha mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo Já me satisfaz Mesmo que me perguntasse Eu não afirmaria Eu fingiria Eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto Eu me desconcerto Sem fazer esforço Tira minha roupa Com seus olhos Me deixa tonto Com seus olhos Eu sem querer Me apaixonei Não lutei Não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo És minha mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade que mentira faz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo És minha mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo Já me satisfaz Oh, 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 oh É o som gravações Estou na beca, tô me estilando Tô curtindo com os amigos Andando convencido que já te esqueci Até que o DJ foi a nossa música Mas o problema é que já não estamos mais Eu quero já ligar pra ti Eu quero ouvir tua voz E convencestes a voltar Pra mim Essa música me faz lembrar Momentos lindos entre nós dois Então só me resta suplicar Por favor DJ Troca essa música Porque esse som me faz pensar nela Esse som me faz pensar nela Eu fico imaginar Sim Se já estás como outro As vezes imagino Tu sentadas no outro coro Mas será que tu pensas em mim Quando ouvem Se já me esquecestes esse som Ou será que já me esquecestes de vez Eu quero já Eu quero já ligar pra ti Eu quero ouvir tua voz 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 Essa aqui eu vou ouvir tua voz Essa aqui é uma banda pra R.L. Turismo Por meu parceiro Robério A galera da Cariri Radiadores Parceria forte Carlinhos Caissara Ele já viu esse roxime em seu pescoço Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo o seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Tem sobrado em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Ele já viu esse roxime em seu pescoço Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo o seu anzol Ele não tem o seu anzol Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo, meu amor safado, suado e gostoso Ele não tem Não tem, ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem, ele não tem Por isso toda noite você vem Eu já vejo você nos meus planos Tô falando, te amo, sonhando E a gente tá só no começo Imagina quando entrosar o beijo E o bom dia fazer parte do roteiro Deixa eu cuidar, deixa eu chamar você de minha É que uma sorte dessa não acha em qualquer esquina Cê faz o jeito que minha cama vicia Cê tem o gosto que minha boca precisa E o teu cheiro parece que impregna Cê tá com cara de amor da minha vida Cê faz o jeito que minha cama vicia Cê tem o gosto que minha boca precisa E o teu cheiro parece que impregna Cê tá com cara de amor da minha vida Deixa eu cuidar, deixa eu chamar você de minha É que uma sorte dessa não acha em qualquer esquina Cê faz o jeito que minha cama vicia Cê tem o gosto que minha boca precisa E o teu cheiro parece que impregna Cê tá com cara de amor da minha vida Cê faz o jeito que minha cama vicia Cê tem o gosto que minha boca precisa E o teu cheiro parece que impregna Cê tá com cara de amor da minha vida Cê tá com cara de amor da minha vida Eu acho que ela desconfia de mim, sempre que eu vou sair Ela pergunta posso ir? E eu fico sem jeito de dizer pra ela não Tá ficando complicado, vai chegar a hora que vou ter que dividir Ela só me mostra contas bem cedinho e você só me dá carinho Ela só fala comigo estressada e você só quer ser amada Eu vou inventar um compromisso pra sair de casa Eu vou inventar uma desculpa pra te encontrar Eu vou, dá meus pulos, dá meu jeito, eu quero te ver A saudade no meu peito já não cabe A saudade no meu peito já não cabe Eu acho que ela desconfia de mim, sempre que eu vou sair Ela pergunta posso ir? E eu fico sem jeito de dizer pra ela não Tá ficando complicado, vai chegar a hora que vou ter que dividir Ela só me mostra contas bem cedinho e você só me dá carinho Ela só fala comigo estressada e você só quer ser amada Eu vou inventar um compromisso pra sair de casa Eu vou inventar uma desculpa pra te encontrar Eu vou, dá meus pulos, dá meu jeito, eu quero te ver A saudade no meu peito já não cabe A saudade no meu peito já não cabe Carreta os britos E não adiantou pedir pra não se apaixonar A culpa não é minha, é culpa do meu coração E da minha parte rolou sentimento Pra mim marcou demais aquele momento E num primeiro beijo eu me apaixonei Depois de alguns minutos queria arreplei Não vou mentir pra tu, confesso eu viciei Eu viciei Quando tu me beijou tu me levou ao céu Fiquei apaixonado na boquinha de mel E tem mais uma coisa que mexe comigo É esse teu sorriso me tirar o juízo Quando tu me beijou tu me levou ao céu Fiquei apaixonado na boquinha de mel E tem mais uma coisa que mexe comigo É esse teu sorriso me tirar o juízo Uou, 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 uou Não adiantou pedir pra não se apaixonar A culpa não é minha, é culpa do meu coração E da minha parte rolou o sentimento Pra mim marcou demais aquele momento E num primeiro beijo eu me apaixonei Depois de alguns minutos queria replay Não vou mentir pra tu, confesso eu viciei Eu o viciei Quando tu me beijou tu me levou ao céu Fiquei apaixonado na boquinha de mel E tem mais uma coisa que mexe comigo É esse teu sorriso me tira o juízo Quando tu me beijou tu me levou ao céu Fiquei apaixonado na boquinha de mel E tem mais uma coisa que mexe comigo É esse teu sorriso me tira o juízo Oh 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 Quando você vai embora Minha vida chora Querendo te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir Fica mais um segundo só pra gente amar Sua melhor posição Dá muito tesão Se envolve nega e não para Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar naquele jeito que a gente se amava Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito que tu gosta Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito então Gatinha, só você sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você tem meu coração Vem me dar tesão devagar Gatinha, só você sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você tem meu coração Vem me dar tesão devagar Quando você vai embora Minha vida chora Querendo te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir Fica mais um segundo só pra gente amar Sua melhor posição Dá muito tesão Se envolve nega e não para Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar naquele jeito que a gente se amava Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito que tu gosta Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito então Gatinha, só você sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você tem meu coração Vem me dar tesão devagar Gatinha, só você sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você tem meu coração Vem me dar tesão devagar Oh, Sabrina Toda a galera aí do fã clube Carlinhos Caixara Beijo pra vocês, viu? Já aprendi a te esquecer Agora viu que estou fazendo falta Tudo que eu fiz, nada valeu Agora vou fazer pra quem se importa A porta que você fechou Ela chegou metendo o pé Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce, eu vou beber Desprez pra chamar de amor Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce, eu vou beber Desprez pra chamar de amor Tá aí a diferença de menino pra mulher Sabe como é Acho que não é Tá aí a diferença de menino pra mulher Sabe como é Acho que não é A porta que você fechou Ela chegou metendo o pé Sabe como é Sabe como é Acho que não é Tá aí a diferença de menino pra mulher Sabe como é Acho que não é Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce, eu vou beber Desprez pra chamar de amor Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce, eu vou beber Desprez pra chamar de amor Tá aí a diferença de menino pra mulher Sabe como é Acho que não é Tá aí a diferença de menino pra mulher Sabe como é Acho que não é Se você não me quer, bem melhor falar Seu silêncio me maltrata e me faz chorar Só usou e jogo fora os meus sentimentos Se estiver em outra o que custa dizer Sei que a verdade dói, mas tenho que entender Todo tempo que passamos foi perca de tempo Errar uma vez é humano É outra vez é engano É outra vez é engano Mas se um dia você me ligar E chorando perde meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão Mesmo se você me prometeu Que pra sempre será meu bolsão Nem por um milhão Nem por um milhão Não há dinheiro que apague A sua traição Se você não me quer, bem melhor falar Seu silêncio me maltrata e me faz chorar Só usou e jogo fora os meus sentimentos Se estiver em outra o que custa dizer Sei que a verdade dói, mas tenho que entender Todo tempo que passamos foi perca de tempo Errar uma vez é humano Errar outra vez é engano Mas se um dia você me ligar E chorando perde meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão Mesmo se você me prometer Que pra sempre será meu bolsão Nem por um milhão Nem por um milhão Não há dinheiro que apague A sua traição Não há dinheiro que apague Não há dinheiro que apague Não há dinheiro que apague Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.